Olá, senhoras e senhores, eu não estou aqui, senhoras e senhores, como meia organiza, tenho que apresentar vocês numa maneira de verdade. O que você fez com a gente, a gente está no rio de hoje e na sua casa, que você se senta aqui. Eu queria saber que a Maria do Céu gostaria de falar, que nós somos tão tentados em uma experiência, sempre que tem que continuar mais e não é do que o convívio, aí desse vídeo, cumbia e faça visita a se universal, tá?! Eu ainda estou aqui no meu 시청 e é지고 sarulatinha e é muito gostoso, é muito docência. Eu quero passar a recuperar a menstruação e vai ouvir a menstruação na crianças, ela está tomando pra mim. Pra ir a curarina que se cal BlogLady, no cartão Ichan, três-meias é um caminho, um mesmo mais com mais, que eu tenho que deixar um caminho bem baixinho, muito boleiro, muito boleiro. Eu tenho que deixar isso aqui, porque vai ficar muito bom, porque fica com um dia, que vai sentir um dia em dia, com um dia em dia, com um dia em dia, com um dia em dia. Porque eu vou fazer o que eu posso, mas o que eu quero dizer, é que eu vou pesar porque eu tenho que ter medo também, porque eu não sei, eu não me engano, porque eu ia me engano, eu vou pesar que eu não me engano, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não.